Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 23 de sete de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Certo, link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, tanto na aba comunidade do YouTube quanto no Instagram, com todas as operações abertas. Tem vídeo com abertura de posição, histórico de operações e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume ok para o mais fraco, assim, para uma segunda-feira, não estava tão ruim para uma segunda-feira. Acontecimento, a gente tem a App Vida assinando um MOU, Memorandum of Understanding, basicamente ali uma carta de intenções para a construção de dois hospitais, built to suit, o que significa dizer uma construção do imóvel de um terceiro, já com um contrato de pré-locação por um tempo de longo prazo, que justifica o investimento para a locação para a App Vida. Mas aí acaba fazendo com que eles tenham que gastar menos dinheiro para, por exemplo, construir dois hospitais. A Kamala Harris, com os delegates, com os representantes, os delegados do Partido Democrata, em quantidade suficiente para confirmar a candidatura, batendo o recorde de arrecadação de doação em 24 horas, batendo 81 milhões de dólares, então bem positivo o andamento para ela. A gente vai ver como é que isso daí se desenvolve, mas essa é a primeira parte, bem interessante, bem positiva. A Lula dizendo que vai realizar bloqueio no orçamento sempre que necessário, como dito, a bravata e belicosidade ali não é sustentável, certo? Eventualmente ele tem que dar um passo atrás porque começa a afetar a economia e, por conseguinte, a capacidade dele de se manter popular, que é a única coisa que importa aqui para o governante em questão. A Suzano iniciando a operação da nova linha de celulose, o projeto Cerrado, é a maior planta de fibra curta, se não me engano, acho que é fibra curta, está no planeta, então um projeto faraônico da Suzano que começa a... A gente já tinha visto uma análise que estava próximo de começo ou próximo a startup, mas agora começa de fato a operar. A IVE da Embraer, que faz IVE-TOL ali, que faz táxi voador, basicamente, com o primeiro protótipo em tamanho real, isso daí deve começar a dar uma ideia, uma capacidade de projeção de para onde é que eles estão indo, qual é a velocidade para chegar até lá. É uma operação ali que eu vejo como interessante, a parte da IVE, não a Embraer como um todo. Havaianas aumentando o despeso com marketing nas Olimpíadas, isso daí acaba sendo alinhado com as dificuldades que a operação tem passado na Europa, aquilo que a gente viu durante as análises, a gente tinha ali um pedaço que era da... vamos falar assim... desandou aqui a gestão da operação como um todo aqui no Brasil, certo? Que causou aquela... depredação ali na capacidade de operação da empresa lá para o quarto trimestre de 2022. e a gente viu justamente a melhoria até aqui. A parte da Europa é uma das partes que está um pouco mais complicada, leva um pouco mais de tempo para consertar. E aí isso daqui de aumento de despesa com marketing nas Olimpíadas que está sendo realizada em Paris, que começou agora em Paris, certo? É justamente uma possibilidade de tentar refazer aquele nome na Europa. Então com certeza isso daí vai acabar afetando em algum nível a operação financeira da empresa, vai dar um pouco de pressão ali nas margens. Mas eu vejo como um movimento interessante, dado justamente que é uma chance de a gente ganhar algum nível de retorno ali no gosto do consumidor europeu. vivo comprando a IPNET e avançando em cloud. A cloud, assim, não sei a que firma de telecomunicação, mas quando o Magazine Luiza começou a querer abrir serviço de cloud, eu comentei aqui que é o tipo de coisa que você tem ganho de escala, que é muito mais fácil fazer se você tem uma grande operação nesse nível. E a gente vê ali a Amazon Web Service, a gente vê a Azure da Microsoft, a gente vê o Google com o serviço de cloud. Então, assim, não sei propriamente se isso daqui é algo competitivo ou não, mas pode vir a ser aí algum nível de vertente ali de dinheiro, especialmente com a operação trabalhando em telecomunicação aqui no Brasil, que é um setor bem consolidado, pagou ali 230 milhões, então pode vir a ser aí levemente interessante, não acho que muda, que movam com tenhas para vivo, tá? Ativos que eu estou observando com base no fechamento de ontem, observando mais de perto, tá? Bahia, Grupo Caso Bahia, Azul, Minerva, BR Partners, Cogna, Neogrid, MRV, Guaranapes e Petit, e dúvida? Duvidas eu estou sempre no Instagram, arroba investiconscins, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pessoa, você opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos no... Seleções, mais tarde aqui no canal. Valeu, galera, beijão!